10 primeiros sinais de um relacionamento tóxico Ficar loucamente apaixonado é um sentimento maravilhoso. Mas se você não consegue parar de pensar em uma pessoa, e se o seu humor depende inteiramente do fato dela ter ou não ligado ou lhe enviado mensagem hoje, então você pode estar suscetível a ter uma dependência emocional nada saudável. E isso geralmente vira um ciclo vicioso de relacionamentos tóxicos. Mas se você conhecer os primeiros sinais, vai ficar muito mais fácil sair de um deles. Você imediatamente pensa que encontrou o amor da sua vida Aposto que você conhece alguém, ou talvez seja este alguém, que depois do primeiro encontro, corre para casa pronta para gritar para quem quiser ouvir Eu estou apaixonada! Eu encontrei minha alma gêmea! Infelizmente, isso geralmente é pura ilusão. Depois de conhecer alguém que lhe deixa com frio na barriga, espere um pouco mais até que os ânimos se acalmem, para ver como você se sente. Se você se encontra louca de amores por alguém que nem conhece direito, dê uma pausa por alguns dias, até que volte ao seu estado normal e faça alguma coisa para parar de pensar nessa pessoa. Você idealiza demais o seu parceiro No começo de qualquer relacionamento, é importante ouvir mais do que falar e a chave é ouvir atentamente. Se uma pessoa deixar escapar coisas do tipo Eu não sou uma pessoa fácil de lidar, preste atenção! Ela pode estar dando uma pista sobre quem é de verdade. Não há necessidade alguma de ser altruísta, garantindo para a pessoa que Não tem problema! A gente vai achar um jeito de lidar com isso! Quando alguém joga avisos assim, geralmente quer dizer, mesmo inconscientemente, que não acha que você é a pessoa certa para ele. As pessoas que realmente querem ficar com você sempre vão tentar mostrar o melhor lado delas. Você abandona seus amigos para agradar seu parceiro Nunca deixe de ver seus amigos quando você entra em um novo relacionamento. É melhor apresentar seu parceiro para os seus amigos desde o começo. Eles podem notar alguma coisa que você não percebeu e impedir que você entre em um relacionamento tóxico. Se o seu parceiro não quer conhecer seus amigos e parentes, Este é um sinal de alerta. Isso pode significar que ele não sente que este relacionamento é assim tão sério. Claro, quando você começa a namorar alguém, é natural que toda a sua atenção vá para esta pessoa. Mesmo que não comece a ignorar seus amigos só para ficar com seu amor, você pode ficar tentando falar sem parar sobre ele quando estiver com seus amigos. Mas tenha em mente que eles podem não querer ouvir histórias sem fim sobre a pessoa com quem você está namorando. Você abandona seus hobbies Assim como seus amigos, não se esqueça das coisas de que você gosta de fazer e dos seus hobbies. A pessoa que você namora deve entrar na sua vida para somar, não para tirar alguma coisa que já estava lá. Lembre-se que uma pessoa entusiasmada com um monte de interesses diferentes é muito atraente como parceiro. Não transforme seu namorado ou namorada no centro do universo. E mais, é injusto para o seu parceiro que a sua felicidade, bem-estar e humor dependam só dele. Você se faz de cego diante de um sinal de alerta Preste atenção a qualquer intuição, dúvida e suspeita que você possa ter. Se alguma coisa no comportamento do seu parceiro está lhe incomodando, não hesite em falar sobre isso imediatamente. Não espere que seu parceiro mude naturalmente. Se alguém realmente valoriza você, falar sobre isso uma só vez já é suficiente para que essa pessoa se esforce para melhorar a situação. Não sinta necessidade de justificar as atitudes do seu parceiro pela infância traumática que ele teve, por problemas no trabalho ou com a família. E se você está constantemente se fazendo de vítima no seu relacionamento, precisa pensar por que está fazendo isso. Você confia cegamente na opinião do seu parceiro. Se você se pegar fazendo o que nunca faria antes de começar este relacionamento só para agradar o seu parceiro, este é um mau sinal. Substituir suas convicções pelas do seu parceiro significa que você está perdendo uma parte importante da sua essência. É legal mudar de opinião e ponto de vista quando você realmente quer fazer isso. Só não vale concordar cegamente com tudo o que o seu parceiro diz. Você corre o risco de se tornar a sombra do seu parceiro. E isso pode não apenas lhe prejudicar, mas também fazer com que o seu parceiro perca o interesse em você. Você tem ciúme por qualquer coisinha. Decepções no passado e o medo de ficar sozinho para sempre não devem influenciar nosso presente. Você tem mesmo motivos para ficar com ciúme ou isso é só fruto da sua imaginação? Pense bem nisso, pois ninguém aguenta a desconfiança ou a necessidade de sempre reafirmar seu amor de hora em hora. Claro, o ciúme pode ser justificado quando há motivo para se preocupar. E se eu, em vez de ouvir o desejado eu sinto muito, eu não quis machucar você, isso não vai acontecer de novo? Seu parceiro continua lhe convencendo que isso não significa nada. É melhor reconsiderar seu relacionamento. Você não aguenta ficar longe do seu parceiro. É bem comum querer passar o tempo todo com seu novo amor. Mas é importante reconhecer que ficar longe também é importante. Lembre-se de que há coisas que você pode e outras que precisa fazer sozinho. Deixe um espaço saudável entre você e o seu amado se não quiser que vocês se cansem um do outro rapidinho. E não se torture com pensamentos negativos do tipo E se ele estiver com outra pessoa? Seu parceiro provavelmente só está ocupado como qualquer outra pessoa estaria. Ele pode estar saindo com um amigo, colega ou membro da família. E isso é uma coisa que eles não precisam esconder nem precisam pedir permissão para fazer. Sua ansiedade não vai mudar a situação para melhor e sem dúvida só vai piorar as coisas. Não ocupe seu tempo livre com pensamentos sobre o seu parceiro. Foque nas suas próprias responsabilidades e coisas que lhe fazem feliz. Isso vai fazer o seu namorado ou namorada ter ainda mais interesse em você. Você justifica o comportamento horrível do seu parceiro. O amor cego é como uma faca de dois gumes. Claro, o amor verdadeiro aceita você do jeito que é, com todas as suas imperfeições. Mas se você está tão cego de amor a ponto de ignorar erros importantes como um comportamento imperdoável na sua frente ou na dos outros, você tem um problema. O que você não consegue ver dentro do seu sonho cor-de-rosa pode se tornar muito importante no futuro do seu relacionamento. Se o seu namorado ou namorada é muito cortês com você, mas do nada começa a gritar com o garçom por ter trocado os pratos, isso é um sinal de alerta. Quando a fase de lua de mel do seu relacionamento acabar, pode ser você quem vai acabar tendo que ouvir os insultos do seu parceiro. Você não consegue dizer não Quem disse que você tem sempre que aceitar o que o amor da sua vida propõe? Não hesite em recusar convites para eventos que não lhe interessam ou que não se encaixam na sua programação. E sem dúvida, não aceite pedidos que você não acha apropriados. Não faz sentido concordar com alguma coisa só porque você não quer ofender seu parceiro. Não perca sua essência só para agradar a outra pessoa, pois no fim, ela não vai reconhecer isso.